Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje, para esta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, é a seguinte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, neste novo amanhecer, voltemo-nos para as palavras sábias deste versículo. Uma declaração poderosa. Posso todas as coisas. Essa afirmação supera as circunstâncias, desafia as limitações que muitas vezes nos impomos. Nessas palavras, encontramos uma fonte inesgotável de força, uma chama que queima dentro de nós, capaz de iluminar mesmo os dias mais escuros. Ao refletir sobre este versículo, nós somos convidados a internalizar a verdade fundamental de nossa capacidade, que não está enraizada em nossas próprias habilidades ou forças. Mas se na fonte suprema de poder que está ao nosso alcance, naquele que me fortalece. Aqui reside a chave para superar as dificuldades, os desafios. Quando enfrentamos desafios, aqueles aparentemente insuperáveis, é fácil sentir-se esmagado, limitado pela magnitude da dificuldade, não é mesmo? Pois bem, só que o versículo nos lembra que não estamos sozinhos. Existe um poder divino disponível para nos capacitar a superar qualquer obstáculo e então vencer as batalhas mais difíceis. Este novo dia nos convida então a aplicar essa lição em nossa vida. Ao acordarmos e nos depararmos com as lutas que nos esperam, recordemos que não estamos destinados a enfrentar essas dificuldades sozinhos. Existe um apoio divino, uma força que nos embolciona para além de nossos próprios limites. Ao nos apropriarmos dessa verdade, somos então chamados a agir com coragem, com determinação. Diante das dificuldades, ao invés de nos rendermos ao desespero, podemos nos apoiar na certeza de que há um poder que nos sustenta. É como se tivéssemos asas invisíveis que nos levam acima das tempestades, permitindo-nos então voar mesmo quando o vento sopra contra nós. Então cada desafio, por mais intimidante que seja, torna-se uma oportunidade para testemunhar a manifestação desse poder divino em nossas vidas. Em vez de serem obstáculos intransponíveis, as dificuldades então se tornam trampolins para um crescimento extraordinário. E nesse processo nós descobrimos que somos mais exilientes, mais fortes do que jamais imaginámos. Há situações difíceis, querido, se você enfrenta. É somente um momento. Pode ser a luta diária contra a ansiedade, as pressões do trabalho, por exemplo, os desafios nas relações pessoais, familiares. Só que ao aplicarmos as lições deste versículo a essas áreas, por exemplo, percebemos que nós não estamos impotentes. Podemos com confiança enfrentar essas batalhas sabendo que há uma fonte de poder além de nós mesmos. Essa conscientização não é apenas transformadora para nós individualmente, mas também para aqueles que mais precisam, aqueles que estão do nosso lado. Quando compartilhamos essa verdade com os que estão lutando, tornamos-nos mensageiros de esperança. Nossas palavras, nossas ações, elas podem ser instrumentos do poder divino, inspirando e também fortalecendo aqueles que enfrentam os seus próprios desafios. É possível afirmar que este versículo também se torna uma luz orientadora em nossos relacionamentos. Em vez de julgar, nós podemos oferecer compaixão. Em vez de desistir diante das dificuldades de outros, podemos caminhar ao lado deles, lembrando-os de que há uma força que supera todas essas limitações. Agora, em nosso dia a dia, sim, nós somos desafiados a rejeitar a mentalidade derrotista. Não somos vítimas em defesas das circunstâncias. Somos agentes de mudança capacitados por um poder maior, o poder de Deus. Isso nos dá coragem de enfrentar os desafios de frente, sabendo que não estamos sós. Então, queridos, que neste novo dia possamos acolher a verdade deste versículo em nossos corações, permitindo que essas verdades e nossas ações, nossos pensamentos, que possamos encontrar força no poder que nos fortalece e, ao fazer isso, possamos ser também luzes brilhantes em meio às dificuldades, iluminando também o caminho daqueles que precisam de ajuda. Que possamos juntos experimentar a superação e a vitória que vem quando reconhecemos e nos apoiamos naquele que nos fortalece. E, claro, hoje vamos colocar logo abaixo nos comentários esta frase do versículo de hoje. E agora abra o seu coração para esta oração. Senhor, sabemos que em ti encontramos a fonte suprema de poder e força que nos capacita a enfrentar todas as coisas. Senhor, à medida que caminhamos por este dia repleto de promessas e desafios, pedimos a tua orientação e sabedoria. Ajuda-nos a internalizar a verdade de que, através de ti, podemos superar qualquer obstáculo que se apresente diante de nós. Que possamos viver com a confiança de que não estamos sozinhos, mas que tu estás conosco, nos fortalecendo a cada passo. Dá-nos, Senhor, a coragem para enfrentar as dificuldades, mas com fé, com muita determinação. Que possamos ser instrumentos do teu poder transformador, não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles que mais precisam. Capacita-nos a ser mensageiros de esperança, levando a luz da tua verdade, principalmente aos corações que enfrentam a escuridão. Que a mensagem, Senhor, do versículo de hoje, ecoe em nossos pensamentos e ações. Livra-nos da mentalidade derrotista. Inche-nos com a certeza de que somos mais do que vencedores, através daquele que nos fortalece. E agradecemos, Senhor, pela promessa segura, constante de tua presença em nossas vidas. Que ao longo deste dia, possamos experimentar a manifestação do teu poder em cada desafio que enfrentarmos. Que tua graça nos sustente, tua paz nos envolva, tua força nos capacite a viver de acordo com a tua vontade. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria. Também um privilégio ter a sua companhia. E claro, faço um convite a você que me acompanha até este momento. Lá no canal Reavivando Histórias foram postados alguns vídeos. Se você por acaso não acompanhou, acompanhe. O link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Irei direcionar você diretamente para o canal. Lá você vai ver se você já assistiu, se você já acompanhou os vídeos que já foram postados. Prestigie. E claro, se inscreva aqui também no canal Eviva, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe também esta palavra de hoje. Assim, um grande abraço. Que Deus te proteja. Que Ele sempre te ilumine. E aguardo você aqui, novamente, no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia.